Uma vez teve um caso no quartel, um policial manuseando lá um mosquetão. Tava lá, botando a munição no mosquetão, infelizmente houve um disparo acidental, acertou lá a parede do quartel. Aí o coronel já levantou da sala gritando, Ei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu falei, calma, coronel, calma, porra. Foi um disparo acidental, pegou no muro, para que isso é loucura. Ah, disparo! Ah, a polícia tá manuseando um mosquetão, disparou sem querer essa merda no muro. Ah, então tem crime aí. Falei, crime do que, coronel? Tem crime. Falei, coronel, não tem crime, calma, né? Lógico que eu não falei assim, né? Falei, comandante. Não, comandante, né? Data máxima, vinha, foi uma mera infração disciplinar. É, mas ele causou aqui um dano no patrimônio, um tiro no muro. Mas que dano, coronel? Não, que aqui tem crime militar de dano. Falei, coronel, não tem crime militar aí. O senhor pode até enquadrar ele numa transgressão disciplinar de danificar o patrimônio. Mas crime é muita coisa para um ato tão ínfimo. Aí o coronel me disse o quê? Não quero saber. Instaura um inquérito policial militar. No meio militar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então não tive dúvida. Instaurei, por determinação do coronel, um inquérito para apurar esse crime fajuto de disparo de arma de fogo no muro, que seria um crime de dano, quando esse inquérito policial militar chegou na mão do juiz militar, do juiz auditor. Sabe como o juiz auditor começou o despacho dele no caso? Como trabalha mal nossa polícia judiciária militar. Não tenho o mínimo de discernimento de saber a diferença entre um crime, onde a relevância do bem jurídico é alta, e uma mera infração disciplinar. Mas esculham bom o coronel. Aí voltou o despacho, peguei lá, fui na sala do coronel. Falei, coronel, coronel, ó, ó o recado que o juiz mandou para o senhor daqui, ó. Eu falei, eu falei. Sabe o que ele me falou? Eu não falei isso. Eu não mandei instaurar o... Você que instaurou, falou, não, o senhor mandou instaurar o IPM, coronel. Eu não. Você que instaurou, falou, não, coronel. Tá aqui, ó. Juntei a documentação por determinação do coronel Bolofo. O senhor mandou, escrevi aqui, ó. Você quer me fuder? Falei, não, o senhor quer me fuder? Não, o senhor fez uma cagada. Entendeu? Então é bom que você tenha esse discernimento. Não esqueça dessa máxima que eu falei para você. Todo crime vai ter sempre uma transgressão disciplinar a ser apurada no âmbito administrativo, direito administrativo. Mas quando se pratica tão somente uma infração disciplinar, a infração não corresponde necessariamente à ocorrência de um crime. Tudo depende do quê? Da relevância do bem jurídico tutelado pelo Estado. Ou trocando em miúdos. Depende do tamanho da cagada que você fizer. Uma cagada pequenininha, infração disciplinar. Uma cagada de arara, vai para o crime. Entendeu? E lembrando, o Código Penal Militar não cuida de transgressão disciplinar, só cuida de crimes. Onde estão as infrações disciplinares? Nos regulamentos disciplinares das polícias, nos estatutos das polícias militares, nos Estados, nos corpos de bombeiros militares. Beleza! Beleza!